Salve, meus amigos! Hoje é domingão, você deve estar na praia curtindo, e eu estou trabalhando. Mas, parei para ir para fazer um turismo aqui, uma vez que eu estou em Anchieta, nesse lugar maravilhoso. Aqui, um santuário de Anchieta, município de Anchieta, Espírito Santo, patrimônio histórico, uma edificação de 1579, fundado pelo padre José de Anchieta, o mesmo fundador da cidade de São Paulo, nada menos que o fundador da cidade de São Paulo, o padre Anchieta, veio aqui para a aldeia de Riritiba, no século XVI, catequizar os índios, e fez esse trabalho belíssimo aqui, e está até hoje, para a população, para os turistas, para a galera curtindo. Essa região aqui do Espírito Santo, essa região sul do município de Anchieta, reúne várias praias, não só o aspecto histórico, que é incrível, mucólico, ultra bem conservado, totalmente restaurado, aqui o Café Riritiba, tu dá apoio, o Café Riritiba tem uma vista, vou chegar lá para vocês verem, tem uma vista maravilhosa, o café fica na porta aqui, e esse município, ele tem as praias de Castelhanos, que é uma praia maravilhosa, com uma urbanização de primeiro mundo, banheiros públicos, totalmente calçadão, com ciclovia, totalmente top de linha, top de linha, top de linha, palavra é essa, não quero entrar no boda não, vou falar logo o que que é. Temos a Praia de Ubu, que é excelente para crianças, aqui o Café Riritiba chegando, a Praia de Ubu é uma praia, que ela tem uma característica de não ser funda, ser rasa, então, para quem tem criança é ótimo, aqui o Café Riritiba vai ter um evento aí, tem imprensa aí, e a Vila de Uriri, a Vila de Uriri, que fica mais ao sul, para lá, que é a Serena do Pô, a bola da vez do mercado imobiliário, opa, quase caí, lá tem cinco prédios da Constituição da Riviera em construção, o Ubu, você tem o Paradise Ubu, que é um complexo resort, com o elevador que vai na praia, tem o condomínio Cabo da Roca, logo ali, maravilhoso, você tem Castelianos, os empreendimentos da Sanval, tem o Mar de Minas, com a cobertura linear à venda, tem o Castelianos Praia Center, com duas lojas ainda, e algumas unidades de 3 quartos e 4 quartos frente para o mar, é realmente um lugar muito bonito, é um lugar que tem uma infraestrutura urbana de primeira, tem aqui a indústria Samarco, que gera bastante retorno financeiro para o município, eles investem esse dinheiro de uma forma muito bem feita, nenhum outro município do sul, Capixaba, tem tanta infraestrutura urbana, crescendo de uma forma organizada, com o plano de diretor urbano, municipal, perdão, diretor urbano para a capital. Tem um PDM muito bem pensado, frente para o mar 3 andares, as ruas de trás 4, e está aqui, para você curtir sua via da praia, olha que sossego, está aqui o Padre Oxieta, o seu famoso poema que ele escreveu nas areias da aldeia de Riritiba, aqui foi em 1563. Pois bem, eu sou o Renato Avelar, sou o Broker Owner da Remax Hauser, agente Platinum Remax 2023, e estou aqui para poder apresentar para vocês qualquer dos empreendimentos aqui no sul do estado, você que pensa em investir aqui, em morar aqui, nós temos um condomínio de lote com 16 lotes, de altíssimo luxo, negócio padrão FIFA, inclusive com L. BitClub com 1.700 e 69 metros quadrados, uma praia praticamente exclusiva, esse é para o perfil daquela pessoa que não quer disputar areia a tapa. Temos dois empreendimentos em Iriri, de frente para o mar, dentro do mar eu diria, Riviera Del Mar e João Fernandes, apartamentos magníficos, acabamento sem igual, da Riviera. Temos Yubu, o Paradise Yubu, que é uma estrutura de resort, um beach residence, são residências atlânticas, de frente para o mar, fica num platô, na altura que a gente está aqui, mais ou menos, e tem um elevador que vai até a praia, condições incríveis de avançamento, apartamentos de até três suítes, frente para o mar, e nós temos também castelhanos, o Castelhano dos Praia Silva e o Terminal de Minas, como eu já havia dito. Enfim, para você que quer saber mais aí sobre o mercado imobiliário da região, só falar com o Titi Avelar, vai ser um prazer atender vocês. Um beijo que ele a todos. Titi Avelar